Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma divisão, 541 dividido por 25. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 541 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. Agora, 25 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que, no caso, é o 25. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 25. Calma, é muito fácil. Eu vou te ajudar. Vamos lá! 0 vezes 25 é 0, porque é nem 1 vezes 25. 1 vezes 25 é 25. Aqui está. 2 vezes 25 é 25 a mais. Por exemplo, se você tiver 25 centavos mais 25 centavos, você vai ter 50 centavos. Ah, professor, estou entendendo. Então, 3 vezes 25, quanto que dá? 50 mais 25 dá 75. Aqui está. 4 vezes 25. 4 moedinhas de 25 centavos formam 1 real. 1 real é equivalente a 100 centavos. Aqui está. 5 vezes 25 vai ser 25 a mais. Portanto, 125. 6 vezes 25 é 25 a mais. Portanto, vai dar, isso, 150. E 7 vezes 25? Colocando mais 25, professor, a gente encontra 175. E 8 vezes 25? Colocando mais 25, a gente chega a 200. Colocando mais 25, a gente encontra 225, que é o resultado de 9 vezes 25. Agora, vamos começar a divisão. Estamos com tudo pronto para começar. A gente começa olhando para este 5. Já que 5 é menor que 25, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 54. Com ele, já dá para começar. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 25, dá pertinho de 54 sem passar? Professor, eu não sei. Olhe para a tabuada. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 25, dá pertinho de 54 sem passar? Professor, o número vai ser o 2, né? Exatamente. 3 vezes 25 dá 75, que passa de 54. Então, a gente vai ficar com 2. 2 vezes 25 é apenas 50. Então, 2 é o primeiro algarismo do quociente. Aqui está. 2 vezes 25 é apenas 50. Eu escrevo aqui abaixo do 54 e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 54 tira 50, fica só 4, né? Exatamente. Até porque 50 mais 4 dá 54, né? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 1 aqui. Forma-se, então, o número 41. Aí, a gente faz a perguntinha. Na primeira vez que a gente fez a perguntinha, a resposta foi o 2, né? Vamos fazer a perguntinha de novo. Qual o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 41 sem passar? Professor, o número de 0 a 9, que vezes 25, chega perto de 41 sem passar? Esse número, dessa vez, vai ser o 1, professor. Exatamente. 2 vezes 25 dá 50, que passa de 41. Então, dessa vez, quem vai para o quociente é o número 1. Aqui ele está. 1 vezes 25 é apenas 25. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 41 menos 25, quanto que dá? Professor, eu não sei de cor, professor. Vamos fazer completando. 25, põe mais 5, chega em 30, professor. 30, põe mais 10, chega em 40, professor. 40, põe mais 1, chega em 41. Então, a gente somou mais 5 para chegar em 30, mais 10 para chegar em 40, e mais 1 para chegar em 41. Então, a gente somou 5, 10 e 1. 5 mais 10, mais 1 dá 16. Então, 41 menos 25 dá 16. Até porque 25 mais 16 dá 41. Professor, após uma subtração, você disse que baixaria o próximo algarismo, mas não tem algarismo visível para baixar, professor. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 541 por 25, o quociente inteiro é 21 e o resto é 16. Por exemplo, se você quiser dividir 541 livros igualmente entre 25 escolas, cada escola recebe 21 livros e há uma sobra de 16 livros. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que é que eu faço? É fácil. Aí, você coloca a vírgula no quociente e, como não tem algarismo visível para baixar, você baixa o zero. Forma-se, então, o número 160 aqui. A gente continua fazendo a perguntinha. Qual o número de zero a 9 que vezes 25 dá pertinho de 160 sem passar? Olhando para a tabuada, você vai perceber que é o número 6. 7 vezes 25 dá 175, que passa de 160. Então, ficamos com 6 no quociente. 6 vezes 25 é 150. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 160 tira 150, vai dar só 10, né? É, exatamente, até porque 150 mais 10 dá 160. E após uma subtração, professor, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero agora. Forma-se, então, o número 100. Qual o número de zero a 9 que vezes 25 dá pertinho de 100 sem passar? Professor, pode dar igual a 100? Pode, só não pode passar. Então, o número vai ser o 4, professor. 4 vezes 25 é igual a 100. Então, escrevo 4 no quociente. 4 vezes 25 é igual a 100. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 100 menos 100 é igual a zero. Professor, não sobrou mais nada. Não tem algarismo visível para baixar. Então, acabou, né? É, exatamente, a gente pode até dizer que 541 dividido por 25, quanto que dá? A resposta é 21,64. Então, é isso aí. 541 dividido por 25 é igual a 21,64. Esse é o quociente exato da divisão. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você quiser continuar praticando, eu vou deixar aqui um exercício. 643 dividido por 25. Quanto que dá? Quem será a primeira pessoa que comentará o resultado dessa divisão corretamente? Bom, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho